O que é isso? 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 Se você pensa que eu não te amo Me perguntar em silêncio quantas vezes eu me encontrei Se você pensa que eu não te amo Me has mudado, meu amor, com as frisas que eu vi E pensar que entre meus braços tu felicidade e o amor Jamais volvei a llover Se você pensa que eu não te amo É que tu não te dão conta que ninguém nos ama Que eu sempre estou esperando Porque o que sempre existe para que eu te amo De meus braços e felicidade e o meu mar de toda a toda a vida Amor, eu não te quero perder porque te quiero tanto Amor, eu não te quero perder porque te quero tanto Sinto te amo E assim me gusta! É É Coastal E É Você porque eu sempre o llevo vocês, cada um de vocês, em meu coração, porque por vocês é que minha carreira está funcionando. Tchau. Obrigado.